Olá pessoal, boa tarde, segunda-feira, 2 de janeiro, 17h26 da tarde, depois de um dia de muito trabalho, cumprindo com a minha obrigação. Eu quero passar aqui para dizer para vocês que eu gostaria muito que fosse verdade a notícia que está circulando, mas eu não confirmo em nenhum momento essa premiação. Então eu quero deixar aqui a compreensão e pedir a ajuda dos amigos que ajudassem a desmentir essa notícia. Um grande abraço, Deus abençoe todos vocês.